A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, concedeu uma entrevista coletiva sobre os dados do Ministério que apontam erros no relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em relação à extrema pobreza de crianças e adolescentes no Brasil. Veja como foi. Direito de Ser Adolescente, relatório que na nossa avaliação é muito convergente com o conjunto da avaliação que o governo brasileiro tem da importância desse público, alerta para a importância de que a gente tenha políticas específicas para trabalhar com o público adolescente de 12 a 17 anos. Isso já é uma tradição no Brasil, ao contrário de vários outros países, de não tratar crianças de 0 a 18 anos, de ter um recorte, um destaque especial para essa população adolescente diferenciado do público de crianças. É importante não só para a política específica de educação, mas para a área de saúde, para a área de proteção. É um público que tem vulnerabilidades diferenciadas das crianças. E, portanto, nós temos um enorme acordo e achamos muito importante o conjunto do relatório, que destaca, inclusive, o avanço do Brasil nas várias áreas de políticas públicas, a importância do Bolsa Família para a população de jovens e adolescentes, a importância das políticas de combate ao trabalho infantil, o conjunto das ações que nós temos na área de assistência, conjuntos de políticas de qualificação profissional para jovens. Então, a leitura do relatório como um todo é uma leitura que valoriza muito o esforço do Estado brasileiro, não só a União, como estados e municípios, ao olhar para esse público e garantir a sua inclusão no conjunto das ações do setor público, mostrando, inclusive, a importância do trabalho intersetorial que vem crescendo muito no Brasil, que é não tratar isoladamente educação, saúde, assistência, mas de buscar integrar essas políticas. Eu acho que para esse público, em especial, nós avançamos consideravelmente. O Bolsa Família é um exemplo disso, que é ali a transferência de renda com indicadores de frequência escolar ou BPC na escola, que é para o público de pessoas com deficiências, fazer uma busca ativa desse público e garantir que eles estejam instalados de aula. Então, o conjunto de políticas fortalece esse trabalho que já vem sendo feito no Brasil, de integração e de um olhar específico das políticas públicas para jovens e adolescentes. No entanto, tem uma questão específica no relatório, que nós achamos que era importante não só detalhar mais, mas garantir uma precisão na informação, que é a informação com relação à renda. Na nossa avaliação, o relatório, o direito de ser adolescente, ao buscar fazer uma avaliação sobre o perfil de crianças e jovens em situação de pobreza, ele fez um recorte avaliando esse crescimento, no nosso caso, a nossa avaliação é de que caiu a população de jovens extremamente pobres no Brasil, de jovens pobres no Brasil, caiu nos dois sentidos, mas a Unicef, eles fizeram uma avaliação vinculando esse público, a renda desse público ao salário mínimo, que foi uma das políticas no Brasil que teve um avanço muito grande. Então, a gente queria mostrar alguns dados, explicando por que a gente considera que foi um erro a forma como a Unicef trabalhou com esses dados e poder recolocar o dado, mostrando, inclusive, que a população pobre, extremamente pobre, caiu no Brasil. Um pouquinho mais? Mais um pouquinho. Acho que é melhor mostrar primeiro o outro, nós conseguimos colocar o dado de... Deixa eu pegar aqui. Olha só, tem uma tabela que eu acho que é melhor do que essa do salário mínimo, mostra a tabela do salário mínimo, mas eu vou mostrar a minha aqui, depois eu vou passar para vocês. Essa é a política de valorização do salário mínimo, que é uma das políticas mais importantes do governo, do presidente Lula e que nós continuamos implementando. E essa outra tabela que depois eu vou passar para vocês, ela aqui, nessa linha vermelha, é o salário mínimo, nessa linha azul é o INPC, que mostra exatamente isso que a gente chama de valorização do salário mínimo, que é o salário mínimo não veio só crescendo segundo a inflação, mas ele veio tendo ganhos reais ao longo dos últimos oito anos. Qual foi o problema da forma como o Unicef trabalhou os dados? Ela pegou um recorte de um quarto de salário mínimo. Então, ela pega jovens que tinham um quarto de salário mínimo em 2004 e jovens que tinham um quarto de salário mínimo em 2009. Só que como o salário mínimo cresce acima da inflação, você acaba colocando para dentro das populações extremamente pobres, e mais gente do que, na verdade, se você estivesse usando um indexador, que seria um INPC ou qualquer outro deflator de renda, usar o salário mínimo. Ele seria uma boa se ele tivesse seguido exatamente a inflação. Como ele cresceu muito acima da inflação, você acaba tendo mais, você joga um conjunto de jovens para dentro. Então, parece o quê? Que a população que ganha até, eles disseram, quem ganha até um quarto de salário mínimo, considera pobre quem ganha até um quarto de salário mínimo. Então, quem ganha um, só que o salário mínimo cresceu. Então, você considera pobre muito mais gente, quando, na verdade, eles continuam ganhando um quarto de salário mínimo, só que um quarto de salário mínimo é diferente, é um público diferente, acaba somando públicos diferenciados. Então, eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente pega um recorte que não é o recorte de salário mínimo. Mostra o visual primeiro, depois a gente pega os... Não é que o salário mínimo, ele foi valorizado. Se você... Tem o ganho real. Agora vai, a próxima tabela. Esse percentual não tem, comparando o crescimento de 2004 até 2009, não, né? Que é o período que o Unicef trabalhou. Eu vou mostrar agora. Vamos lá. Vai lá. Não, vai que... Olha só. Se a gente fizer o recorte, seja considerar a população pobre, seja extremamente pobre, que é o que nós consideramos no caso do Bolsa Família ou do Brasil Sem Miséria. A população extremamente pobre, segundo o recorte do Brasil Sem Miséria, é R$ 70,00. E a população pobre, R$ 140,00. Eles estão usando o R$ 128,00, que é um quarto de salário mínimo. Mas não é isso que é importante. O importante é a tendência. O número deles está variando, porque eles pegaram um quarto de salário mínimo... Eles pegaram um quarto de salário mínimo num ano e um quarto de salário mínimo em 2009. Como o salário mínimo cresceu muito acima da inflação, você, na verdade, não está trabalhando com a mesma faixa de renda. Então, você não pode comparar. Você pode dizer, olha, tem crianças recebadas, tem um número de crianças recebendo um quarto de salário mínimo. Mas o que você tem que considerar de variação de renda tem que ser uma renda comparável. E um quarto de salário mínimo em 2009 não é comparável com o outro, porque ele cresceu acima da inflação. Então, o que a gente está fazendo aqui? Nós pegamos, na verdade, pegamos a PNAD de 2001 também, 2004 e 2009. O que eles pegaram foi 2004 e 2009. Então, você tinha 6,583,000 adolescentes. Se você pegar o mesmo recorte aqui, considerando pobres, portanto 140, caiu para 4,448,000. Qualquer recorte que a gente pegue de renda, usando uma renda real, nós temos queda. Porque a população pobre no Brasil caiu em qualquer recorte de renda. Qualquer, desculpe, recorte de idade. A população adulta, extremamente pobre ou pobre, foi reduzida no Brasil. A população de crianças pobre, extremamente pobre, foi reduzida no Brasil. A população de adultos, de crianças, de jovens, em todas as faixas de renda, em todas as faixas de idade, nós tivemos uma redução do público pobre e extremamente pobre. Para nós, isso é um indicador de que o conjunto das nossas políticas tem sido eficiente, e tem sido eficiente, em especial, com relação a crianças e jovens. Então... Eu acho que eles usaram, sem ter se dado conta, que daria essa distorção. E o governo usa o quê para fazer essa contabilidade? Você pode usar qualquer outro indicador que não seja o salário mínimo, porque o salário mínimo não é um indicador de inflação, gente. Ministra, esses dados que estão aí, em 2004, tem... Deixa eu fazer a explicação todas, porque eu... Eu queria saber, essas pessoas todas estão em que faixa de renda, esses 6.683.000? Se vocês deixarem, em vez de puderem fazer a pergunta depois, pode ser? Porque aí, senão, eu estou indo e voltando, explicando a mesma coisa. Então, aqui, ó. Primeiro, população de 12 a 17 anos, Brasil sem miséria, que é até 70 reais, mais a população pobre. Ou seja, todo mundo que hoje recebe até 140 reais. Se a gente pegar só extremamente pobre, que é o recorte do Brasil sem miséria, também cai. Certo? Em 2001, era 2,6 milhões, cai para 2,3. Em 2004, cai para 1,5 milhão de extremamente pobres. Então, aqui também cai. Agora, eu vou mostrar lá a tabela para o pessoal agora entender o... É isso. Olha só. Digamos que a gente possa estar dividindo esse público jovem em quatro faixas de renda. Certo? Brasil sem miséria, que é uma renda até 70 reais, que é o que a gente trabalha no plano Brasil sem miséria. O que a gente está chamando de jovens pobres, que ganham entre 70 e 140 reais. Isso em 2010. Tem um apontador, olha só. Então, aqui. Brasil sem miséria, ganha até 70 reais, de 0 a 70. Pobre, entre 70 e 140. Público, vamos considerar vulnerável, entre 140 e 200 e acima de 280. Entre 140 e 280 e acima de 280. O que nós fizemos? Nós deflacionamos isso para quando fôssemos olhar 2009, 2004, 2001, a gente estivesse trabalhando com o mesmo perfil de renda. Deflacionando segundo o INPC. Certo? Se a gente fizer isso com o IPC, IPCA, qualquer indicador que vocês usarem, nós vamos ter esta mesma queda. Certo? Portanto, vai dar 36 ou 38, mas você consegue avaliar. Certo? Fizemos isso da mesma usando também. Aqui, está vendo? Foi o INPC que nós usamos. Pegamos o 70 e fomos atrás. O jovem, o que a gente chama de extremamente pobre hoje, lá em 2001, ele receberia o equivalente a 38 reais. É isso que nós estamos dizendo. Então, nós não estamos pegando 70 reais fixo nominal para trás. Nós fizemos a deflação real. Só que, qual? Então, usando aqui. O que acontece? Então, nós fizemos toda essa deflação aqui. E aí, vamos lá para a última. Só para vocês entenderem o que a gente está usando de... Podem fazer isso com qualquer outro indicador. Então, aqui voltando para aquele nosso mesmo público. Então, não vulnerável, vulnerável, pobre. E aqui, o Brasil sem miséria, que é o 70 reais. O que acontece? Aquele mesmo, aquele gráficozinho nosso. Usando o recorte de 70 reais, o número de jovens extremamente pobres no Brasil caiu de 2,6 para 1,5. O número de jovens pobres, que é quem recebe entre 70 e 140, caiu de 4,147 para 2. Então, vejam o tamanho da queda. E o público não vulnerável cresceu de 8 para 10. Significa o quê? Porque nós temos, hoje, menos jovens extremamente pobres, menos jovens pobres e essa população conseguiu melhorar de renda. Assim como todos os outros perfis de renda no Brasil. Tem a tabela percentual aí? Mostrando que tem, né? E aqui, o mesmo percentualmente. Mostrando que teve um decréscimo. Você pegar o conjunto dos jovens extremamente pobres no Brasil, eles eram, em 2001, o conjunto de jovens no Brasil, nessa faixa etária. Então, se pegar os 100% dos jovens, 12,9% eram, entre pobres e extremamente pobres, desculpa, eram extremamente pobres, caiu para 7,6. Esse público pobre, extremamente pobre, eram 32% dos jovens, caiu para 21,7. E o público não vulnerável aumentou. De 40,6% do total de jovens tinham renda acima daqueles 280 e hoje são 50%. Então, aqui mostrando aí a extração de renda. Essa diferença, aqui a gente está usando o mesmo dado deles que a PNAD, ela aconteceu por quê? Porque a conta foi feita com um quarto de salário mínimo, isso deu essa distorção. Nós marcamos uma reunião dia 8 agora. Nós conversamos com a Unicef para tentar entender os dados no dia do lançamento do relatório, que foi quarta-feira, nós recebemos o relatório na terça. Na quarta-feira, tentamos entender os dados, até porque podia ter algum fenômeno demográfico que a gente não estava considerando, um número maior de jovens, nesse período histórico que a gente não tinha conseguido apurar. Então, conversamos com a Unicef, estivemos com eles na quarta-feira. A partir da troca de informações, nós apuramos a conta e entendemos o que era na nossa avaliação o erro, que é estar considerando o salário mínimo. E estamos agora divulgando dados que permitem, por um lado, identificar isso, que é um dado muito importante, muito relevante, que é o Brasil. O Brasil conseguiu reduzir a pobreza e a extrema pobreza em todas as faixas de idade, inclusive entre os jovens, ao contrário do que tinha sido divulgado. Então, nós tivemos uma redução substancial do número de jovens pobres e extremamente pobres no Brasil, de 2004 a 2009. E, mais ainda, se a gente for apurar depois os dados a partir do censo. E a segunda questão é que o conjunto das políticas que a gente vem desenvolvendo, aliás, como reconhece a Unicef, tem conseguido surtir efeito. Até porque, nesse caso, nós até conversamos com a Unicef antes de lançar o Brasil Sem Miséria, nós temos uma avaliação muito parecida, que a população pobre mais vulnerável se encontra entre os jovens e as crianças. É por isso que a grande parte das ações do Brasil Sem Miséria deste ano foram voltadas para esse público. Vocês lembram que nós aumentamos o valor do Bolsa Família para crianças, nós aumentamos o número de crianças atendidas pelo Bolsa Família. No caso do BPC na escola, recentemente divulgamos o Viver Sem Limites, que também tem uma prioridade para essa população de jovens. Então, existe toda uma preocupação do governo brasileiro em construir políticas voltadas para esse público, que é um público mais vulnerável, de fato. Nessa reconsideração, ministro, vocês esperam retirar quantas crianças e adolescentes desse grupo que a Unicef incluiu, vamos dizer assim, qual é o público real mesmo? Então, eles dizem que essa população se manteve, não, não, o que é afirmação, vou ler, tá, objetivamente. A Unicef divulgou e o número real. Pega o número, pega o número, por favor. Direto mesmo. Se a gente pegar entre 2009 e 2004, certo? Dá 1 milhão e 300 mil crianças. Embora o nosso ponto de corte seja um pouco maior que o deles. É, o nosso ponto de corte é um pouco maior que o deles, ou pode pegar o valor abaixo. Vai lá, Rômulo, pois não. Eu sou o Rômulo Paes, sou o secretário executivo do MDS. Ou, desculpa, Rômulo, eu não te apresentei, né, querido? Eu penso parte de vocês aqui de outros carnavais. Então, olha só, a questão principal é o seguinte, para nós é importante a questão... A questão... Olha só, a questão principal aqui, menos do que discutir o número, eu discutir a tendência. Está subindo, está estável ou está caindo? Isso é uma questão importante, porque a estratégia em termos de política pública depende de saber em que ponto, na verdade, da evolução dessa tendência nós estamos. Essa é uma questão importante. Para nós, conforme vocês puderam por aí, como o ministro explicou, ocorre uma queda. Estamos numa fase de decréscimo. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque, na verdade, nós temos um processo de melhoria da situação socioeconômica da população como um todo. Isso é experimentado também pelos mais jovens. Então, essa é uma primeira questão importante aqui. Uma segunda coisa importante, do ponto de vista metodológico. Qual é a melhor forma de se medir se a população está enriquecendo, empobrecendo, ou se mantendo estável em relação à questão de renda? Isso é muito importante também, porque no futuro, obviamente, a cada ano, nós vamos medir de novo essa tendência. Então, precisamos saber, precisamos ter um acerto em relação a isso, um entendimento em relação a isso. E as agências internacionais são parceiras. Então, nós queremos ter um entendimento em relação a essa questão. O que fizemos, então? Como o ministro explicou, nós partimos, inclusive, também de um corte, no caso, de 140 reais, que nós já havíamos trabalhado por causa do Brasil Sem Miséria, eles trabalharam com 128,5, um dos tempos, um dos pontos de corte dele utiliza esse valor, mas eles vão usando valores diferentes a cada ano, porque eles usam valores diferentes a cada ano, que é um quarto de salário mínimo, eles tiveram uma variação, uma forma de considerar quem era, eles chamam de extremamente pobres, aqueles que têm abaixo de um quarto de salário mínimo de renda per capita. Só que, ao fazer isso, num indicador que flutua, eles passaram, então, a considerar, na verdade, estabelecer critérios distintos. O que nós procuramos fazer? Estabelecemos um ponto e olhamos para trás, deflacionando de modo que fosse equivalente, portanto, comparável, este ano último com os demais anos. Foi essa a nossa estratégia. O que nós observamos? O que é, na verdade, do ponto de vista metodológico, o que é adequado, o que é recomendado? Então, o que nós observamos é a tendência de queda. Então, menos do que, e mais tem uma coisa importantíssima, o censo populacional vai estar disponível, os dados de renda, a partir de fevereiro. Então, neste momento, nós vamos, inclusive, ter um indicador mais fino para poder perceber qual é a tendência em termos de situação de renda da população brasileira, inclusive também dos adolescentes. Então, eu acho que o ponto principal aqui é o seguinte, a percepção do governo brasileiro, expressada pela ministra Tereza Cantelo, é que está diminuindo a situação de pobreza da população adolescente. Ou seja, a tendência observada no estudo da Unicef não é consistente na nossa forma de ver aqui. E todas as... Já pode perguntar? Pode. Essa diminuição, essa diminuição da pobreza está sendo verificada em todas as faixas? Faixas de idade, exatamente. E de idade e também em cada consideração daquela, pobre, extremamente pobre? Não, aí nos vulneráveis e nos não vulneráveis, esse percentual aumenta, por quê? Porque essa população, quer dizer, dos 100% da população brasileira, deixa de ter extremamente pobre e pobre, que passam a ser classe média, possam subir. Não tem nenhuma pior, nenhuma faixa. Em nenhuma faixa. Qual que é a nossa discordância, para ser bem precisa? O que o relatório diz? Fora isso, que mostra que está estável, diz. Ou seja, a pobreza recua na população brasileira em geral, mas cresce entre seus meninos e meninas. Isso não é verdade. Caiu também entre os jovens, entre as crianças. Então, é. Ministra, qual a porcentagem divulgada pelo Unicef e qual a porcentagem, então, real, segundo o Ministério? Eles, segundo os dados da Unicef, ela, na verdade, se mantém estável aqui em torno de 17%, certo? Isso, 17,6%? Isso, exatamente. Teria um aumento de 1,3% em real. Eles passam para 16,3% para 17,6%. Exatamente. Então, é aquele dado que a gente tinha mostrado aqui para vocês. Exatamente. Eu quero alertar a vocês uma coisa. O nosso ponto de corte é diferente do deles. Eles partiram de 128 em algum momento e nosso, quando nós usamos 140 reais, está certo? 140 e deflacionamos, aí a nossa diferença, eu te dou agora... Mas, só uma dúvida, eles não se obtiveram em 128, para cada ano eles ficaram em plato. Exatamente. Exatamente, isso. É corresponde a neste ano, em 128. Em 128. Então, nós fizemos, no nosso caso, está certo? Quando nós comparamos de dois pontos... O valor obtido em 2009, comparamos com 2004, houve uma redução de 10,7%. Isso na população pobre ou extremamente pobre, ou as duas juntas? Só, precisando dos conceitos. Nós estamos chamando de pobre, extremamente pobre, abaixo de 140 reais. Eles chamam de extremamente pobre, o que hoje seria 128,5. Está certo? Vocês estão chamando de pobre, abaixo de 140 e extremamente pobre, abaixo de 70. Mas, para a gente juntar tudo, todo mundo abaixo de 140. Você pode fazer essa conta. Todo mundo abaixo de 140 caiu de 32,9 para o 21,7. Se você pegar somente... Então, é difícil. Exatamente. Eles pagam o salário mínimo e isso, claro, engloba mais gente. E aí, tem um valor que é um quarto do salário. Não é porque engloba mais gente, que ao longo da evolução... Aí, consequentemente, tem mais gente dentro. Agora, como o governo faz essa diferença entre extremamente pobre e pobre, a gente pode dizer que nas duas faixas houve uma melhora, houve um ganho de renda. Uma melhora significativa. Se você somar as duas, cai de 32,9 para 21,7. Se você trabalhar só com extremamente pobre, cai de 12,9 para 7,6. E se você pegar somente a faixa de pobres, ou seja, entre 70 e 140, cai de 20 para 14. Certo? Então, em todas as faixas e, portanto, como a dele estaria, digamos, num intermediário em algum momento, porque isso variará... Vocês vão pedir a reconsideração para eles, é isso? Vamos, vamos conversar com eles, refazer o relatório, a rigor... Então, o relatório está publicado, mas... Porque melhorou em todas as faixas, né? Independentemente da conta deles, nunca vai dar... Já que você não pode comparar a porcentagem, eles dão 3,7 milhões de brasileiros entre 12 e 17 anos vivem em situação de extrema pobreza. Se a gente for considerar os dados do governo, qual que seria esse dado? Então, pega os dados absolutos. A extrema pobreza deles é 128,5, tá? A extrema pobreza deles é 128,5, tá? Não sei se pode comparar a porcentagem... Vai dar um... É abaixo de... Não dá para comparar... Mas como? Por que você tem que falar de 140, não de 70, que é o... Não, a deficiência também é a partir de 70, os dois. Na tabela você vê, nós temos os dois aqui. Agora, só uma coisa importante. Por que nós estamos fazendo a mesma conta que eles? Lembrem que eles fizeram e lançaram o relatório anteontem. Nós pegamos, então, os dados a partir de ontem. Fizemos essas contas a partir do que a gente já tinha de informação nossa. Mas a gente for fazer o mesmo exercício deles, 128,5, e deflacionarmos, como nós fizemos, nós vamos observar também uma queda. Aí vamos ter os números bem precisos em relação aos números absolutos, em relação aos números relativos. Agora, vejam, o sentido todo dessa conversa é o seguinte, qual é a tendência? Está aumentando ou está diminuindo? Ou está estável? E esta afirmativa é importante para nós também porque o seguinte, uma agência internacional, uma agência parceira, nós temos várias parcerias com o Unicef, eles são aliados nossos na luta contra a pobreza e, sobretudo, a pobreza que envolve crianças e adolescentes. Mas é importante que as agências internacionais utilizem uma metodologia que seja adequada para ferir o que está acontecendo de fato. O que está acontecendo, pelo menos, é assim, a gente nunca vai conseguir comparar um número com o outro. Será que nessa conversa que vocês vão ter com o Unicef, vocês vão pedir para eles fazerem essa deflacionar, o salário mínimo, o valor do salário mínimo? Vocês fizeram isso já? Vocês têm esse número? Porque aí sim a gente tem condição de comparar. Pois é, nós queremos... Com o que eles deram e com o que seria certo, não é? Não, então, isso que eu estou dizendo a vocês, nós vamos fazer esse exercício conjuntamente. Nós e eles, a partir do dia 8, ainda vamos fazer essa conta juntos, está certo? Esse relatório que a ministra apresentou agora foi enviado para eles também, eles já têm o relatório. E ficamos, então, no dia 8, de fazermos um trabalho conjunto sobre como fazer a melhor estimativa. E eles toparam? Eles toparam, toparam, é interesse deles também, aperfeiçoar o melhor mecanismo de fazermos esse monitoramento, ou seja, de como a população está se comportando em relação à questão renda. É possível saber qual faixa percentual que os adolescentes ocupam na extrema pobreza atualmente? Eles são quantos por cento da população? Isso, inclusive, nós temos um grande acordo com o Unicef, que é o que... A população, quais são os dados que a gente usou, inclusive divulgou no Brasil Sem Miséria, que são dados que nós temos acordo com o Unicef. Se pegar o público abaixo de 19 anos, eles representam 51% da população extremamente pobre e o público abaixo de 14 anos, 39%. Portanto, nós também estamos preocupados, por quê? Porque entre jovens, crianças e jovens é que se concentra a maior parte da população extremamente pobre no Brasil. Agora, ela era muito maior e foi, e diminuiu muito, portanto, mostrando que a tendência da política está correta e nós vamos continuar apostando nessa construção, que é apostando em valorizar essas ações que a gente já vem realizando. Está certo, gente? Nós vamos... Quer para queixo? Eu queria só gravar umas perguntas mais concisas, para facilitar na hora de edição, pode ser? Trabalho, pé ou sentado? O 70 é despacionado. Isso. Mas nós usamos também o 140 é despacionado. Tá, mas extremamente pobre é o 70 reais. Para nós, para o Unicef, é um quarto de salário mínimo. Já é? Um quarto de salário mínimo. O conceito tem que ser extremamente pobre e diferente. Você acha que o senhor vai ter esse número? Porque, assim, é fácil para a gente comparar com o que eles teriam feito errado, né? Por exemplo, se vocês tiverem esse número usando um quarto do valor do salário mínimo, a não ser que o governo não queira usar esse indicador, esse parâmetro, né? Podia fazer. Porque a gente fica fácil de contestar. Veja, a questão nossa não é estabelecer uma disputa com a Unicef sobre qual é o melhor método de fazer o cálculo, mas sim estabelecer uma parceria, reforçar a nossa parceria, digo melhor, e construirmos juntos uma melhor forma de referir. Com eles e com outros parceiros interessados. É mais isso do que esse número a gente pode produzir sem nenhuma dificuldade. que é extremamente pobre em 2009, que ganhava menos de R$ 116,00 o porquê do salário. Se for um quarto de salário mínimo, é capaz de ganhar. Porque tem outro quarto de salário mínimo. E o Comunicef é extremamente pobre, que ganhou menos de R$ 67,00. Nós temos, por lei, uma definição do que é extremamente pobre por conta do Brasil sem miséria, que é, no caso, R$ 70,00. Essa é uma definição de lei. Entre todos, fizemos esse exercício com pontos de quarto de R$ 70,00 e de R$ 140,00, que nós chamamos de pobres. Essa é uma definição nossa. A Unicef, para efeito desta publicação, chamou de extremamente pobres quem hoje tem uma renda per capita inferior a R$ 128,50. Isso não tem nenhuma importância maior do que, na verdade, a questão do Conselho. A questão fundamental aqui, usando R$ 140,00, inclusive, nós estamos sendo mais rigorosos, estamos trabalhando em um ponto mais alto. Entende? A questão fundamental é o seguinte, esses pobres... Qual é o indexador? Se a gente tivesse triplicado o salário mínimo, teria triplicado a população de jovens extremamente pobres no Brasil, entendeu? Quanto mais a gente aumentar o salário mínimo, mais a população vai ficar pobre? Se você usar o conceito do salário mínimo... O salário mínimo foi decretado R$ 1.000,00 hoje, por exemplo. A população de jovens extremamente pobres vai aumentar, entendeu? Então, é um contrassenso. Você não pode usar como indexador um valor que veio se alterando positivamente. Então, se o salário mínimo passar para R$ 10.000,00, a população toda jovem vai virar extremamente pobre, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter um indexador, que seja um indexador que reflita a valorização... Ministra, gostaria que a senhora esclarecesse onde está a discordância ou a discrepância metodológica. Ministra, então, esclarece para a gente onde está essa discrepância metodológica que o Ministério está contrariando, enfim, os dados divulgados pela Unicef. Então, primeiro, nós temos um grande acordo com relação à Unicef de que a população de adolescentes e jovens é uma população prioritária para se trabalhar. O que nós discordamos? A população de jovens, adolescentes, extremamente pobres no Brasil caiu. Nós temos hoje menos jovens entre 12 e 17 anos, pobres e extremamente pobres, do que nós tínhamos em 2004. Isso é um grande avanço do Brasil e eu acho que nós temos que todos nos orgulhar muito de ter construído isso. A população pobre, extremamente pobre, caiu no Brasil em todas as faixas de idade, inclusive entre jovens. Essa é a nossa principal diferença, porque da forma como a Unicef calculou, incorretamente na nossa avaliação, fica parecendo que a população jovem não continua extremamente pobre, da mesma forma como era em 2004, isso não é verdade. Então, a principal diferença é essa, a gente não deve usar o salário mínimo como indexador para saber da variação dessa renda. Ministro, eu queria só repetir de uma forma diferente. O Unicef revela, de acordo com eles, existe uma faixa de jovens que a renda piorou, mas não é isso que está acontecendo. O governo nota um movimento contrário, é isso. Isso. A população jovem, extremamente pobre, caiu, caiu bastante, caiu, no caso de extremamente pobres, de um patamar de quase 13% do número de jovens no Brasil para 7,6%. Portanto, nós tivemos uma melhora no perfil de renda dos jovens, das crianças, muito importante. Nós acreditamos que teve um pequeno erro metodológico, de fato, e nós pretendemos conversar com a Unicef. Isso, na nossa avaliação, será corrigido, porque tanto a Unicef quanto o governo brasileiro tem grande convergência, não só dos objetivos, como da forma de se valorizar políticas públicas para jovens e adolescentes. Por que a senhora não gosta de usar o salário mínimo ou não deve ser usado o salário mínimo? A gente não pode usar o salário mínimo, na verdade. Por quê? Porque o salário mínimo foi muito valorizado no Brasil. O salário mínimo cresceu muito acima da inflação. Então, à medida que o salário mínimo cresce, você usa ele como indexador, você vai errando a conta. Nós temos que usar um indexador de preços, ou INPC, ou EPC, qualquer indexador que se queira. O salário mínimo não pode ser usado como um... para atualizar, para se fazer essa conta. Exatamente porque ele teve uma valorização muito importante no período, diga-se de passagem, foi uma das políticas mais importantes para se tirar a população da situação de pobreza e de extrema pobreza no Brasil. E no próximo dia 8, vocês vão colocar isso para a Unicef? De que maneira? Nós já informamos a Unicef, vamos fazer uma reunião de trabalho para melhorar a forma de trabalho conjunto para o próximo período e construir relatórios onde a gente possa estar trabalhando com números mais convergentes. Ministro, eles aceitaram rever esses números? Nós informamos que considerávamos que a conta não era a melhor conta, era uma conta inadequada porque ela acabava mostrando uma tendência incorreta. No Brasil, a tendência é de redução da população extremamente pobre em todas as faixas de renda, em especial em jovens e crianças. E marcamos uma reunião para trabalhar, porque nós não fizemos uma reunião de trabalho, nós informamos eles que tínhamos uma divergência com relação ao relatório, vamos fazer uma reunião de trabalho com toda a tranquilidade e continuar construindo políticas conjuntas. e a Unicef é nosso parceiro e nós queremos que isso se aprofunde cada vez mais. O objetivo é uma errata aqui nesse caso, pelo menos uma errata aqui no relatório. Nós vamos ver qual vai ser o encaminhamento, porque nós temos uma reunião de trabalho. Obrigada, gente. Obrigada. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, sobre dados do Ministério que apontam erros no relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, em relação à extrema pobreza de crianças e adolescentes no Brasil. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.